Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcineia Barros e hoje eu estou aqui para trazer um pratinho que todo mundo gosta, seja nordestino ou não nordestino, gosta, porque eu não sou nordestina, porém o sangue corre na veia e eu adoro cuscuz. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um cuscuz na frigideira, sem precisar de cuscuzeira, é isso mesmo. Você que está assistindo esse vídeo e que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante para o nosso canal. Estou sempre trazendo receitas saborosas como essa, dicas de emagrecimento para você que quer perder peso, Fica até o final desse vídeo porque eu também tenho uma dica para você e também sobremesas e muito mais. Sempre estou trazendo novidades, substituição de refeição, janta, almoço, café da manhã, café da tarde, lanche da tarde, sempre para te ajudar a emagrecer e também perder peso. E também trago receitas para quem não quer emagrecer como esse cuscuz, né? Quem é que não gosta de um cuscuz bem quentinho? Eu adoro, adoro mesmo. Não sei quanto a você, se você gosta escreve aí nos comentários porque eu adoro cuscuz. Agora pegue caneta e papel e anota. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um cuscuz recheado com muzzarela na frigideira, sem precisar de cuscuzeira. Então o que nós vamos precisar para preparar esse cuscuz? Nós vamos precisar de dois ovos, uma colher de chá de canela, duas colheres de adoçante, meia xícara de flocão de milho. Sabe aquele flocão de milho que todo mundo conhece? Então é esse flocão de milho que você vai usar, tá? Um quarto de xícara de água, uma colher de chia, duas fatias de muzzarela, duas colheres de sopa de coco ralado, tá bom? Esses são os ingredientes que nós vamos precisar. E como que nós vamos preparar esse cuscuz? Primeiro vocês vão pegar o flocão de milho e vão hidratar com a água, tá? Vão mexer com a água para poder hidratar o cuscuz. Depois de ter feito isso, vocês vão deixar separado a muzzarela e também o coco ralado, tá? Vocês vão deixar separado. E os demais ingredientes vocês vão estar misturando, né? Depois que vocês hidrataram o cuscuz, vocês vão acrescentar os ovos e os demais ingredientes e vão mexer muito bem essa massa, essa misturinha de cuscuz, tá? E depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma frigideira antiaderente, vão colocar uma camada de cuscuz, tá? Pegue uma frigideira grande, coloque a camada de cuscuz, depois vocês vão colocar o queijo e o coco. E depois vocês vão finalizar com outra camada de cuscuz. Então divide o cuscuz em duas partes, tá bom? E depois de ter feito isso, vocês vão deixar sempre em fogo baixo, tá? Vocês vão pegar a frigideira, vão deixar ela em fogo baixo. Vocês vão estar untando a frigideira com óleo de coco, tá? E vocês vão tampar essa frigideira. Vocês não vão precisar virar o cuscuz, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso. Vocês vão deixar o fogo baixo e vão deixar cozinhando com a frigideira tampada. Depois que vocês perceberam que ficou assadinho, cozido, aí vocês podem estar virando essa frigideira em um prato e saborear essa delícia de cuscuz recheado com muzzarela. E se de repente vocês querem colocar alguma outra coisa que vocês gostem também, fica a sugestão de vocês, tá bom? Porque cada um come cuscuz do jeito que gosta. Eu gosto do cuscuz bem quentinho, passando aquela manteiguinha também eu gosto, com um cafezinho quentinho, fresquinho na hora. Meu Deus do céu! Eu faço a festa. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, né? Dessa receita maravilhosa, simples e fácil. E sem contar que você não precisa de cuscuzera, você faz na própria frigideira. Com certeza eu vou trazer dicas como essa. E pra você que quer emagrecer, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Onde nós temos um chá 100% natural. Vocês podem estar comprando na nossa loja virtual. E caso vocês queiram ser um representante, também vou deixar o link do meu escritório virtual. Um forte abraço! Se você gostou dessa receita, deixe seu like, deixe seu joinha que com certeza eu vou trazer mais novidades aqui pra vocês. Fiquem todos com Deus! Tchau!